O que é a paz e a bênção? 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 Então, já estamos a correr com o tempo para iniciar com o programa. O programa vai iniciar com o hino da madraça e peço para que todos se levantem. Vamos todos levantar para o hino da madraça. Os autores podem se aproximar aqui. Silêncio. Silêncio. Hino da madraça. Os autores. O que é a paz e a bênção? 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 Amém. 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 Depois do kirat, agora vou chamar as alunas do Matakwane, para nos fazer ouvir Nazam Maisa e o grupo. Amém. 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 ати dogli. Amém. 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 É uma cabeça pequena, era esse seu homem bonitinho. ふi ainaíhe daij, o seu solo tinha um contraste. O seu x Prof. seu xílhos era longo o seu xílhos era longo. O seu xílhos era longo. o seu xílho naturalha, o seu xílho naturalha, o seu xílho naturalha, o seu xílho legalmente longo, o seu xílhoели o xílho alto. O seu xílho alto, é só maisante o xílho caro períase de sua Brothers. quando ele ficava silencioso a dignidade encobria-o quando ele falava era o divil e claro de longe era o mais marcante e a excelente aparência quando ele chegava perto era o melhor deles e mais bonito não é exatamente o ponto não é excessivo e não curto lógica essas palavras fluiam como uma sequência perfeita de perda médio altura e não muito alto e não dentro de deslizamento curto ramos entre dois ramos entre os três entre os três ele era o mais roteado na aparência ele estava acercado por companheiros quando ele falou eles escutaram atentamente quando ele dava hoje ele se apressava a cumprir honrados e servidos e descergados por seguidores ele não é fratio testa ele é irmão mas o que é o mais rato estava chorando mas o mais rato subhanallah os sahabas na tentativa de homenagear o seu querido profeta muhammad eles descreviam a personalidade do profeta de uma excelente maneira razão pela qual esse era o hadis do um imabadi que descreviam a personalidade física do profeta muhammad e em seguida vamos ouvir o nazar Zalunosh Anwar Graciano e Omar Duma Zalunosh Anwar Zalunosh Anwar Zalunosh Anwar Zalunosh Anwar O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 Detentor de dignidade e de humildade Beneficiou todas as criaturas O seu poder está nas mãos de Allah Na sua explicação, enalteceu os seus louvores Na sua ilustração, dignificou e enalteceu a sua recordação com uma recordação regular O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?